E aí, e aí, guarda o tipo a nós, família. Ô China. Pô, pode deixar a coisa aqui, bro? Peraí, peraí, dá um mic aí, ô Beco. Aí, rapaziada, vocês que estão aí na parte do portão, passa pra cá, ó. Todo mundo que tá. Ó, quem não tiver da rifa, passa pra cá, ó. Porque ali é passagem, irmão, pra não interromper a passagem aí, ó. Dá um passinho na frente do portão aí, na moral, na moral. Valeu, valeu, valeu. E o começa, 20 segundos, e quem quer batalhar pro Ogre Duque? Sãque! Por causa de guerra, só tô pedindo que ele é, vuiê. Aí, joga a mão pro alto, geral que conta esse bagulho aqui, certo? Geral, levanta a mão, geral, levanta a mão. Os mano, as minis, quem te está lá, viu? Geral, levanta a mão, geral, levanta a mão. Os mano, as minis, quem te está lá, viu? Ô, 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 ô. Aê, aê. Eu vou doer um drag no momento, mais uma pergunta, meu camarada. Qual é o seu talento? Talento, lá cê é jurada, que é jurado de morte, porque sem maldade cê vai ficar sem sorte. Ó, eu rimo na facilidade, venho de chinelo só pra simbolizar humildade. Agora eu vou te matar, minha banca praga. Pode dar seus pião, ninguém vai tomar seu balanciaga. Fica tranquilão, chega no sapato, te mata é fato. Lembrança de um porta-retrato, é o que vai sobrar. Passa o couro a chorar, porque é o varão tuduta que cê não volta pra lá. Vinicirinho, vai perder pulguinha, é assim. Vai botar um paletó de madeira, vira oferenda de cupim. 30 segundos, eu vou doade. Pode dar seu balanço, ele vai dar a mão. Levanta a mão, mano. E a galera, esse vídeo é de longe mesmo, mano. Mas é que ele beijar sinistro, acerta assim, ó. Vamos, 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 vamos. Ó, as perguntas dele. Porra, você tá lindo? Eu vim no terminal, batei você sem argumento. Cê entenda o meu mano, que aqui nós improvisa. Nesse pistalho cê não ganha, porque cê não visa. Parceiro, cê não pega as batidas. Vim de chinelo mesmo, tô pisando, mas tanto que sou adidas. Respeita, meu orgulho aqui é dignidade. Eu uso porque eu quero, porque eu sou de verdade. Eu piso muito foco, eu piso muito louco. E se cê fala muito, eu te chuto e cê vai pro esgoto. Porque os moleques é foda, aqui é zona leste. São as mina firmeza e os fada da peste. E cê veio com o bagulhinho da concha do mar. Então se acostuma com o barulho, é lá que eu vou te desolvar. Sabe? Brio! Parulho, para... Parulho, paraulho, para que que eu sou aquele amor de alguém? Parulho, paraulho, para um barrel. 20, 0 pro em mão. Solta um pequeninho deском, nesse nível é. Som de cabeça, vem energia, tchau. Sem maldade. Se escutiu no primeiro rant, se não se ilumina ou levanta a mão aí, geral? ae ai vô vô caralho caralho vô 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 São, 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 aê família, não vamos dispensar não, certo? São segundo rastro É o trem mais polaco do vagão mais racional e cê é batalha Terminal, cê é batalha Terminal, cê é o trem pesado da gripe que cê tem isso é batalha Tão, cê é batalha Tão, venda Ô, 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 ô Seu tem falar que eu sou boia, que você se acaba, mano Eu até falou, que eu uso valenci Hass Aí meu Mano, você é um maldito, sua envida da escritorite E depois eu que sou rico, pra se fuder Pega a visão do improvisado, porque tá ligado Que na rima cê não se prepara, cara Você não manda rima rara Pochete pra ter um estilo Você tá mais pra vestir o carrara Feio pra caralho, é isso mesmo aí, moleque A sua data do meu mano Aqui você não faz rap É pro DJ, truta rima em brasa Então faz um favor pra nós Back to back e de volta pra casa Quem tá seguindo os guio Todo mundo me mostrou a voz Solta o beat do DJ, né? Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver Aê, 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 aê Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra A pergunta da escrita elite Ela tá escrito Nike Você olha pra sua cara Isso vai tá escrito hype Por like, aquele naipe Vou te bater no beijo aqui nessa pegada Camarada rima, agora eu vou dancer nele Falou, eu vou te chutar lá pro poeiro Eu nasci lá otário Eu sou fristaleiro Eu sou de Osasco Da faixa de gada Não precisa chutar quando chove Ele já invade minha casa Aê, agora nessa pegada Você vai morrer meu camarada Quero ver quem vai te socorrer na improvisada Ele falou, eu vou te bater Porque você não tem argumento Às vezes umas vidas Demonstram mais sentimento Aê, eu te mato na rima E você ajuda As esterlinas Poucas ideias Não, 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 não Votação Barulho para quem gostou da rima do Andrade Barulho para quem gostou da rima do Guilherme É isso, Andrade passando pra próxima fase Barulho um pouquinho aí, rapazinha Barulho um pouquinho aí